Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer a resenha do Salon Line que eu comprei faz uma semana, tô esperando dar 60 dias pra eu poder usar, porque a última vez que eu usei foi Coriton, tem até uma resenha atrás aí nos vídeos, e esse aqui, a moça lá falou que era o lançamento, é o número 5.560, é o castanho claro a caju avermelhado. Geralmente eu uso castanho médio, castanho claro, escudo essas coisas, mas hoje eu resolvi mudar, em 2020, né, resolvi fazer uma mudança no cabelo, mas não tanto, né, porque eu nem posso. E outra coisa, eu vou evitar ao máximo usar coisas com amônia, porque a última vez que eu usei me deu muita dor de cabeça. Se você tem problemas de queda de cabelo, alopecia, sensibilidade, é melhor nem usar amônia, gente. É um conselho que eu te dou, agora depende de cada um, né. Esse aqui, olha aí pessoal, o cabelo, não sei se, geralmente o cabelo nunca fica assim, igual, né. O bom é que ele tem efeito gloss, tem status naturais de coco e macadâmia, ele cuida do seu cabelo, é um tonalizante, que dura até 60 dias. E fala aqui que aguenta 28 lavagens, pensou? 28 lavagens. Se você lava o cabelo com frequência, ou a pessoa que não lava muito, vai ganhar mais tempo ainda, né. E outra coisa, pessoal, ele é liberado, ele não tem sulfato, parabenos, sem petrolato e sem óleo mineral. E ele não custou muito caro pra mim, parece-me que ficou uns 18 reais, gente, eu não lembro agora. Porque o certo é marcar o preço na caixinha, quando eu for fazer resenha. E como todos os tonalizantes, pra gente utilizar, a gente precisa lavar nossos cabelos com shampoo, pra abrir a cutícula, certo? Porque o shampoo abre a cutícula e o condicionador fecha. Então, eu vou lavar meus cabelos, que tá totalmente oleoso. Vou mostrar pra vocês atrás como que tá, né. Já tá aparecendo uns fiozinhos brancos. Não vai dar pra perceber, pessoal. Vou lavar e vou deixar ele um pouco úmido, secar um pouquinho o excesso da água e deixar ele um pouco úmido. Pra depois eu usar essa coloração suave, que já vem, ó, pessoal, vem a luvinha. Vem a coloração e vem a emoção ativadora. Ó. Outra vez que eu comprei o Salon Line, eu me dei muito bem. E esse eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Certo? Vamos ver como que vai ficar meus cabelos. Então é isso. Bora lavar o cabelo, gente. Ah, lembrando, pessoal, tintura tem que ser o cabelo seco. Não muito sujo também, senão não pega, né. E tonalizante tem que ser o cabelo molhado. Porque senão não entra dentro dos fios, né, não penetra nos fios do cabelo. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, agora eu lavo meu cabelo. E vou pentear pra gente poder fazer o primeiro passo, que é passar o tonalizante. Lembrando que se você tá fazendo pela primeira vez essa tonalização, é melhor lavar o cabelo, se tiver sujo. Mas se não tiver sujo e não tiver mousse, gel ou algum tipo de resíduo, você só dá uma umedecida nele pra poder usar o tonalizante. Aí você vai passar mecha por mecha, da raiz até o fio do cabelo, até as pontas, durante uns 20 minutos. Mas se você já usou e já passou de 3 meses, ou 2 meses mesmo, tanto faz, você usa 15 minutos na raiz. E os 5 minutos restante, você põe no restante dos fios. Pessoal, procura sempre proteger essa parte aqui, né. E ele fica bem marronzinho, parece dourado, não sei se dá pra vocês verem. E aqui eu ponho na raiz também, ó. Aí massagem, ó. Se eu tiver uma roupa velhinha, você coloca. Pra não manchar, certo? E aí, não esquece de fazer a prova do toque, hein. Se você tiver algum tipo de alergia, é bom já saber. Mesmo que não tenha amônia, pode ter algo que dê alergia em você, né. Pessoal, olha como tá ficando no cabelo. Ficou bem acaju, gente, ainda. Depois eu tiro essas manchas aqui, gente. Tirar com água missionar mesmo. Vamos ver que cor que vai ficar ele, né. Olha aqui. Agora eu tô ficando uns 5 minutinhos, que eu já passei pelos fios, né, completos. Fiquei 15 minutos, mais 5. Bora lá, lavar o cabelo. Até ele ficar bem clarinho. A água e passar um condicionador, o mesmo hidratante, né. Não use shampoo. Agora. Pessoal, olha como a mão fica forte, gente. Saiu muito caldo vermelho, gente. Saiu bastante caldo vermelho. Tô super ansiosa pra saber que cor ficou esse cabelo, gente. Eu enrolei na hora que eu saí do tubeiro. Até ela mancha até que tá um pouco parecida. Vai tá horrível, né, mas só pra gente ver. Olha como que tá, gente. Ó. Sérgio, sérgio, vamos ver, né. E aí, tá aí o resultado, pessoal. O Salon Line Castanho Claro, acaju avermelhar. Gente, olha aqui. Eu achei que ele ia ficar bem vermelho. Por causa das... Até tem um pouquinho de mancha aqui, gente. Essa aqui é a mancha minha normal e essa aqui é a mancha do produto. Olha, gente. Eu amei o resultado. Fiquei meio que achando que ia dar um tchan mesmo diferenciado. Mas até que não deu não, gente. Mas o brilho tá muito forte mesmo. Eu tô aqui na frente da janela. Pra vocês verem. Olha aqui, gente. Como que tá. Eu acho que eu amei, realmente. Não tive dor de cabeça, porque não tinha money. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.